Olá amigos e amigas do Mosaico, boa noite. Falamos aqui diretamente do Palácio Anchieta, na Câmara Municipal de São Paulo, pois hoje um grande membro da comunidade é homenageado, Luiz Kignel. A homenagem foi proposta pela vereadora Cris Monteiro e você acompanha Tudo Isso Agora Comigo no Mosaico. Vamos junto, vamos nessa! Nós nos reunimos para refletir sobre a jornada de um homem, ainda jovem, que segundo o seu irmão, tinha uma natureza introvertida, confesso que tive dificuldade para acreditar, e que encontrou na liderança um caminho de crescimento pessoal e espiritual. Essa é uma história que ecoa profundamente, Luiz, dentro de algo que você tanto preza, que é a rica tradição judaica. Eu estou muito realizado, agradecido primeiro a Cris Monteiro por nos dar essa honraria para a comunidade, que ela me elegeu para estar representando, mas porque acima de tudo demonstra como nós, judeus brasileiros, estamos integrados na vida do Brasil, sem jamais perder a lembrança do Estado de Israel. Nós temos essa questão muito forte e sempre temos que, em todos os momentos, lembrar dos sequestrados, continuar lutando e defendendo o direito de Israel, buscar os seus cidadãos. E hoje foi uma oportunidade, nós nos reafirmarmos como judeus e como paulistanos. Eu me pergunto muito, o que a gente poderia fazer, o que eu faria, como eu desejo para que a gente tivesse um mundo com menos conflitos. E eu gostaria de ter mais Luiz Kignels. Se a gente tivesse mais líderes como ele, eu acho que a gente estaria em melhor situação. Luiz Kignels é a comunidade. Eu acho que a medalha Anchieta é um momento mágico, porque Luiz teve aqui amigos, familiares, companheiros de trabalho e todos que adoram Luiz Kignels. Eu sou um deles e eu posso dizer que Luiz Kignels é a pura representação da liderança comunitária judaica aqui em São Paulo. Então, nada mais justo do que uma homenagem como essa, um prêmio para o Luiz, um prêmio para a comunidade judaica. Acho que também a comunidade merece isso. Estou muito contente que a vereadora Cris Montero fez esta homenagem hoje aqui na Câmara de Vereadores, na cidade de São Paulo. Câmara Municipal de São Paulo completamente lotada, final de homenagem a Luiz Kignels. E a gente deixa aqui o nosso abraço à pessoa tão importante da comunidade. Certo, eu volto agora para o estúdio. Até mais, valeu. Tchau, tchau.